Trabalho infantil, uma prática muito comum em diversas civilizações ao longo do desenvolvimento da humanidade. Embora atualmente seja uma prática condenada na maioria dos países, ainda faz parte do cotidiano de milhões de crianças no mundo inteiro. E precisamos mudar isso o mais breve possível, para que nossas crianças possam ser simplesmente crianças. Bãe de rio, bãe de mar, pula, cela, bombô. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Chiclete, olate, bandeira de sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra a cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Bãe de rio, bãe de mar, pula, cela, bombô. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Bete, olate, pendente, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra a cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, quatro, três. Quatro, cadernos de cartão. Criança não trabalha. Esconderijo, avião, correria, dão pra gritaria, já tinha confusão. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Obrigado.